O IBGE divulgou nesta segunda-feira uma pesquisa inédita com os indicadores do desenvolvimento sustentável. Os dados revelam o que avançou e o que ainda precisa melhorar nas áreas ambiental, social e econômica no país. Ao meu lado, a presidenta do IBGE, Asmalha Bivar, conversa com a gente sobre o assunto. Bom, presidenta, como o IBGE avalia esses dados? A avaliação é boa. Nos últimos anos, o país tem avançado tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social e, o que é mais importante, do ponto de vista, no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, ao meio ambiente. Nós mostramos, por exemplo, um dado importante, que é a redução dos focos de queimadas e da redução do desmatamento da Amazônia, que são muito importantes. Ou seja, o saldo desses indicadores mostra um resultado positivo. Na área social também caiu, por exemplo, a mortalidade infantil? Cai significativamente a mortalidade infantil, tem uma melhora na distribuição de renda. Na área social tem grandes motivos de satisfação para a população brasileira. E o que se coloca de desafio? A coleta seletiva é um exemplo? O que se coloca como desafio são iniciativas que precisam ser estendidas para a totalidade da população, que é o caso da coleta seletiva pública. Mas é necessário também que existam iniciativas do ponto de vista de estimular a cultura dessas atividades. Não adianta apenas existir o serviço, a população tem que estar engajada e, para isso, é necessário educação e é preciso mudança cultural envolvida. E a importância de divulgar esses indicadores durante a Rio Mais 20? O importante é nós fazermos um balanço durante a Rio Mais 20. Eu acredito que o mundo esteja fazendo esse balanço e o Brasil está fazendo o seu próprio balanço das áreas que precisam avançar e das políticas que ainda precisam ser adotadas. Obrigada pela entrevista. Bom, ao todo são 62 indicadores. A pesquisa completa está no site do IBGE. Da Rio Mais 20, Ana Gabriela Salles.